Agora vamos direto mostrar a situação das ruas das chacras Recreio São Joaquim aqui na capital. Até o caminhão do corpo de bombeiros atolou ao passar por uma das ruas. Vamos conferir o registro do nosso telespectador. A situação aqui é da chacra de Recreio São Joaquim, estrada sem Goiânia. Eles têm condição, parece que não está na cidade de Goiânia. O carro do bombeiro consegue passar. É difícil para transitar, seja quem for, prestador de serviço, corpo de bombeiros, polícia. Que loucura. Foi preciso, inclusive, o uso de um guincho para retirar o veículo do local por causa dessas ruas esburacadas. Alô, alô, C-Infra. Vamos dar uma atenção maior aí para esses moradores. A reivindicação, a bronca está aí na tela ao vivo e nós estamos aqui aguardando um retorno. Queremos voltar a esse local para mostrar, é claro, a recuperação.